O Jardim Botânico recebe a mostra de artesanato do povo Caiapó. É uma forma de ver de perto a contribuição dos índios à nossa cultura. Cores fortes e vibrantes, toda a criatividade do povo Caiapó, uma etnia indígena do Pará, está exposta no Centro de Excelência do Cerrado, no Jardim Botânico. A mostra traz o artesanato na forma de acessórios e objetos decorativos, tudo feito pelas mãos dos próprios indígenas. O organizador da exposição diz que o espaço está aberto tanto para o público geral, quanto para estudantes em excursões escolares. A expectativa é que o público venha, que eles possam ter acesso a conhecer essa arte do povo Caiapó e que eles possam, a partir de conhecer, valorizar e também usar, adquirir, comprar e passar também a valorizar a produção artística dos povos indígenas no Brasil. O projeto da Sociobiodiversidade atende cerca de 1.500 pessoas. São 350 famílias que participam para levar a cultura para todo o Brasil. A produção dos Caiapó inclui formas próprias e as tarefas são divididas. A arte gráfica da mulher Caiapó é riquíssima, super admirada no mundo afora e é um conhecimento tradicional que vem sendo passado de mãe para filha. Então, a pintura corporal e a arte gráfica Caiapó era a verdadeira roupa do povo Caiapó. Que bacana, né? A exposição está no Centro de Excelência até o dia 14 de agosto, das 9 da manhã até as 5 da tarde, exceto na segunda-feira, porque o parque não é aberto ao público na segunda-feira. Outras informações no telefone 3366-2141. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mostrar os problemas aí de onde você mora e mandar sugestões para a gente. É o WhatsApp do Bande Cidade, anote aí o nosso número 99976-9204. 99976-9204. Nós também estamos nas redes sociais, viu? No Instagram, basta procurar por arroba Bande Brasília e acessar as nossas reportagens dos jornais locais. É isso, muito obrigada pela sua companhia e audiência, excelente noite para você, juízo!